Equipes da Choque apreenderam nesta noite uma arma com munições no Parque dos IPs em Cascavel. A apreensão aconteceu após uma denúncia anônima. Segundo a equipe, eles abordaram um jovem na Rua Brusque e em revista foi encontrada uma pistola .45 e munições. A arma e o adolescente de 17 anos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil. Larissa Mahler para o Taroba News.